Fala brothers e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, mano Aqui quem tá falando é teu brother na Wormon E no vídeo de hoje, parceiro, eu tô trazendo um vídeo muito top Que certeza absoluta vocês vão curtir demais Porque hoje eu vou estar ensinando a vocês Como que vocês vão estar pegando XP sobrecarregado todos os dias Aqui no Fortnite Battle Royale Nessa temporada 3 do capítulo 2 Então parceiro, já senta o dedo no like, isso daí me ajuda demais E falando de likes, como nós batemos outra meta de likes aqui nos vídeos do canal Esse vídeo aqui também vai ter um código secreto Que mais adiante no vídeo eu explico bem certinho pra vocês Só que com esse código, mano, você vai poder ganhar um passe de batalha grátis Uma skin grátis ou qualquer coisa que você quiser da loja de itens do Fortnite Battle Royale E velho, se vocês querem que nos próximos vídeos do canal também tenham códigos secretos Vamos colocar uma meta de likes nesse vídeo daqui Vamos tentar, sei lá Uma meta de 550 likes Que daí ser esse vídeo daqui Bater a meta de 550 likes O próximo vídeo, depois a meta ser batida Também vai ter um código secreto Se inscreva aqui no canal Ativa as notificações Coloca na loja de itens o código de criador na WAN Só que agora é a partir direto Falar sobre XP sobrecarregado Que muita gente tava me pedindo aqui nos comentários E velhos, nessas últimas duas semanas eu peguei e fiz de tudo aqui no game Pra ver o que funciona e o que não funciona com relação ao XP sobrecarregado Então velho, a primeira dica desse vídeo é você prestar bastante atenção E você entender a minha explicação que eu vou estar dando agora pra vocês Bom galerinha, como que funciona o XP sobrecarregado nessa temporada daqui? Algum jogador tem o XP sobrecarregado Quando ele não tá no mesmo nível Ou no mesmo ápice ali Que a outra comunidade global do game Ou seja, por exemplo, parceiro Você, digamos assim Comprou um passe de batalha normal Aquele de 950 V-Bucks Usando o código de criador na WAN Obrigado aí, parceiro, ajuda demais E daí o que aconteceu, mano? A maioria dos players estão, sei lá No nível 70 E você tá no nível 60 Você, velho, você vai estar jogando praticamente todos os games Com esse XP sobrecarregado Até você chegar no mesmo patamar Só que daí, digamos, se você, por exemplo Comprou 10 categorias a mais E daí a galera normal que comprou o passe normal Tá no nível 70 Você tá no nível 70 Também vai ter o XP sobrecarregado Até você pegar, por exemplo, o nível 80 Pra meio que ficar em ordem essa ideia de XP E é por isso que muita galera, por exemplo Já tá no nível 160 E tem XP sobrecarregado Porque daí eles compraram o passe completo Ali com as 100 categorias e etc Mas, velho Mas como assim que eu Na WAN Todos os dias Tô conseguindo ter XP sobrecarregado Sem ter essa necessidade De, por exemplo Pô, mano, deixei de jogar Tô atrasado no XP E etc Pois bem, mano Essa segunda dica aqui É uma dica essencial Que, velho Pra mim, me ajuda bastante E me ajudou muito mesmo O que acontece, mano? Todas as semanas Nós temos aqueles famosos Desafios semanais Que dão um boost no XP E, logicamente Um boost no passe de batalha Que daí você acaba pegando 10 níveis, assim Donada Em um dia E, velho Essa daí Tá a diferença Incrível Que, velho O que acontece? Quando sai ali Os desafios semanais Eu até posso estar pensando Em fazer um outro Que seria mais automático, né? Que, digamos Eu caio em um game Sei lá Mato três jogadores E faço um desafio Só que daí, velho Aqueles mais específicos Ou até mesmo A maioria que eu consiga Eu deixo pelo menos Um a dois dias ali Pra depois Eu tá fazendo os desafios Porque daí O que que acontece, mano? Quando você não faz Os desafios semanais Por um tempinho A galera global do game Vai tá ali Digamos No nível 70 Enquanto você tá Ainda no nível 60 E o que que acontece, mano? Você vai jogando Com XP sobrecarregado Até você pegar ali O nível certo E daí Além disso Você vai ter os desafios Semanais pra fazer Que logicamente Eles não acabam Perdendo XP e etc São os mesmos XP Que você pegaria Tanto em qualquer nível Do game E, velho Isso daí é realmente Muito apelão Mas isso daí Não é a única Dica desse vídeo Porque eu fiz Essa primeira semana ali Eu tava vendo ali Como que eu funciono O XP sobrecarregado Só dessa forma Ele falou Quer saber? Vou tá deixando aqui Os desafios semanais Pra eu fazer depois Só que daí Na outra semana Eu fiz todos os desafios Semanais no primeiro dia E mesmo assim, mano Eu peguei XP sobrecarregado Só que, velho Antes de eu falar aqui Essa terceira dica aqui Do vídeo Eu queria explicar pra vocês Como que funcionam Os códigos secretos Pois bem, mano Nesse vídeo daqui Eu vou colocar um código secreto Que vai tá dividido Em duas partes Ou seja, que vai ter Duas partes aleatórias Que vão ter o código secreto Aqui no vídeo A primeira parte, digamos Vai tá em alguma parte Aleatória do vídeo E a segunda parte do código Vai tá em outra parte aleatória E o primeiro parceiro Que encontrou as duas partes E juntou ali as duas partes E me mandou no meu Instagram Que tá aqui na descrição Junto com um print Que tá inscrito no canal E com as notificações ativadas Vai poder escolher Entre um passe de batalha grátis Ou uma skin grátis Ou qualquer coisa Que o parceiro quiser Deleja de itens Do Fortnite Battle Royale Só que agora Dito e explicado Essa ideia aqui Dos códigos secretos Vou passar direto Vou passar direto agora E falar Pra dica número 3 E velho Essa dica cara Ela me garante Todos os dias Pelo menos 4 jogos com XP Sobrecarregados Sem problema nenhum Porque como vocês sabem Mano Além dos desafios semanais Nós também temos Os desafios rápidos Que meio que substituíram A ideia dos desafios diários E uma coisa que eu notei Que cada vez que eu entrava No game E no primeiro game Eu já fazia todos os desafios rápidos Eu não tinha XP sobrecarregado Mas se por alguma razão Eu entro no game E sei lá Vou em um game de equipe tumulto E fico fazendo os outros truques Daquele XP Que eu trouxe aqui no canal Velho Eu fico com muito Mas muito XP sobrecarregado Por pelo menos 4 games Pra daí eu pensar E tá fazendo ali Os desafios rápidos Porque logicamente 4 games é bem rapidinho Sei lá Você consegue fazer tudo ali Os truquezinhos ali E daí voltar no lobby Sem problema nenhum E o que que acontece Outra coisa muito legal Que daí digamos assim Você tem o XP sobrecarregado Que seria pensando No XP que você deveria Tá ganhando Quando você faz Os desafios rápidos Só que daí você ganha Todo esse XP Que você deveria Tá ganhando Com os desafios rápidos E daí você completa eles E daí quando você Para de ter XP sobrecarregado Aí eu recomendo vocês A começarem Ia tá fazendo ali A ideia Da parte dos desafios rápidos Porque pra mim mano O máximo ali De partidas São umas 4 partidas Com XP sobrecarregado E daí ela acaba Acabando Só que daí Logicamente Você tem 14 mil De XP Por cada desafio rápido Que daí vocês sabem Os primeiros desafios rápidos Do dia tem 14 mil De XP Só que daí os outros Só tem 1.400 Então velho É uma diferença Incrível mesmo Só que existe Algum outro jeito Além de você estar Pensando em desafios rápidos Em desafios semanais Pois sim mano Quando você Entra num game Essa dica aqui Que é a quarta dica É super importante E velho Desse jeito aqui Eu peguei E usufrui Realmente muito Do XP Sobrecarregado Só que parceiros Antes de falar Dessa quarta dica Vamos pegar aqui Um tempinho especial Para mandar um salve Para a galerinha Que pediu salve No vídeo passado Então vamos lá Primeiramente Um salve para a melhor Namorada do mundo Minha namorada É Jaqueline E é um muitíssimo mozão Com todo o meu coração Tem para o Rodolfo Para o Nicolás Para o Leonardo Para o Pedro Para o Michael Para o Samuel Para o Roder Triever Bom galerinha Está a primeira parte Do salve Se é teu salve Então na primeira parte Vai estar aqui em cima Da minha cabeça E se você quiser Algum salve No próximo vídeo Mano É só deixar aqui Nos comentários Que parceiro O teu comentário Vai aparecer sim Ou sim De certeza Aqui nos vídeos Do canal Também deixa o like Se inscreva Ativa as notificações Coloca na loja Ali tem o seu código Decriador Na One E agora Partiu falar Sobre essa outra dica Pois bem parceiros Vocês lembram Daquele vídeo Que eu trouxe Para vocês Com aquele truque Super apelando Equipe do Muto Sobre maximizar O máximo De XP possível Bom velho Se você não viu Ali o vídeo Vou colocar aqui Na descrição E também no final Do vídeo Vai ter uma playlist Que é só dar um clique Ali onde aparece Todos os meus vídeos De XP De Fortnite Só que o que acontece Eu caí em um game Ali De equipe do Muto Equipe do Muto Tem que ser Senão não dá muito certo E daí o que acontece Digamos assim Eu estava Por exemplo No começo Do nível 70 E daí nós tinha Um raiozinho Ali na parte de baixo Que aparece Onde que é Que termina Do XP sobrecarregado Claro Daí se o raiozinho Não aparecer ali Naquele risquinho Porque o XP sobrecarregado Só termina no próximo nível Por exemplo E digamos assim Estava no começo O nível 70 E daí o meu risquinho De rainho De sobrecarregado Estava no meio E eu ia lá Fazia aquele truque De estar pegando O máximo de baú Em uma localização Nomeada Pegando todos aqueles 10 mil de XP Pensando em Em baú Em moeda Em caixa de munição Em tá pescando E etc E quando eu tava quase Mas quase chegando Naquele raiozinho Pro meu XP sobrecarregado Acabar Eu saia do game E entrava em outro E daí o que que acontece Velho É muito engraçado Que daí quando você Entra no game No próximo game Você vai continuar Tando por exemplo Na metade do nível 70 Só que daí o raio Em vez de estar na metade Vai estar no final Do nível 70 E daí você vai fazendo isso Uma e outra vez Que daí você vai conseguir Meio que dar uma puladinha Assim com o XP Sobrecarregado Lembrando a vocês Que isso daí Funciona certinho No equipe Tumulto E daí também Que funciona Máximo umas 4 A 5 vezes Só que daí velho Em um game solo As vezes funcionava De o XP sobrecarregado Pegar E tá Voltando ali Naquela localização Um pouquinho mais pra frente Mas tinha as vezes Que eu também Tentei jogar em solo Duplo E squad Pra ver o que que acontecia Naqueles games normais Que daí quando eu chegava Naquele raiozinho A primeira vez Aí Já terminava O meu XP Sobrecarregado E ele não pulava Mas teve algumas vezes Que é importante falar Que mesmo ali Que eu tava jogando No solo Ele pulou Algumas vezes Acho que não pulou Umas 4 Mas pelo menos Umas 2 vezes Aquele XP sobrecarregado Pulou Então velho Isso é uma ideia Muito boa Recomendo a vocês Que quando vocês Entrarem no game E conseguirem ter o XP Sobrecarregado Velho Usufrua O máximo Possível dele E pensem nessas dicas Aqui que eu dei Pra vocês Que parceiro Vai te ajudar Demais Mas demais mesmo Mas velho Quero falar aqui pra vocês Outra dica aqui Bônus mano Que cara Essa dica aqui Eu peguei aqui Que foi meio Aleatória Tá ligado Porque domingo Eu tava fazendo Um trabalho Da minha faculdade Daí eu nem sequer Consegui entrar No Fortnite E daí o que aconteceu Como domingo Eu praticamente Não joguei Segunda-feira Eu joguei o dia Inteiro Com o XP Sobrecarregado Isso daí Outra técnica Importante Por ser alguma razão Você digamos assim Acaba não conseguindo Jogar um dia Só que velho Recomendo a vocês A tarem dando Preferência Pra cada vez Que você conseguir jogar Vai jogando Que logicamente Você pega muito Uma XP Em dois dias Do que só Jogando Em um dia Só que agora Velho Está até agora Aqui no vídeo É porque você Curtiu Do conteúdo Parceiro Então se ainda não Deixou o like Velho Deixa que likezão Que me ajuda demais Se você não faz Partes da família Se inscreva Ativar Ativar as notificações Coloca na loja De itens O código Decriador Na One Muito obrigado E por todos Os parceiros Que apoiam O canal Com o código Decriador Na One Isso daí Também me ajuda Até mais Ao continuar Trazendo aqui Códigos secretos Pra vocês E agora Brothers Em cima Da minha cabeça Está aparecendo Outros vídeos Com conteúdo Muito top E aqui do lado Velho Tem uma playlist DXP Fortnite Super top Velho Se você curta Assistindo o vídeo Dá o cliquizinho ali Se você não viu Algum vídeo E etc Velho Se quiser gostar No próximo vídeo Só deixa aqui Nos comentários Dito isso Meu nome é o Novo E vocês no próximo vídeo Valeu Falou E fui